É gente, então, pegaram Nossa senhora Ih, tá tendo briga dos galas ali, ó Gente, eu vou assustar o Davi Nossa, Davi tá ali ainda, meu pai Coisão pra essa palhaçada ali, ó Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Loverdose Vídeo todos os dias na última semana do mês Gente, olha só, já acordei com uma vista que eu falo que é palhaçada, tá? Essa vista é tão linda E eu tô tão feliz de estar com ela de volta De um lado eu vejo o meu antigo apartamento Do outro a minha praia preferida da vida E o Davi tá aqui, ó É, não queria ficar fora da festa, né gente? Tudo bem? Por que chamei essa praia de palhaçada? Eu falei que é palhaçada porque, cara, ela é muito linda Mesmo hoje, porque agora na parte da manhã, 10 da manhã agora Tá com bastante nuvem, você não consegue ver aquela cor turquesa E mesmo assim, tá palhaçada Mas, ó, é top Aí a gente vai lá e depois vamos pra essa palhaçada ali, ó Cara, fala sério Já dá um joinha aí pros nossos vlogs de São Martão E bora explorar com a gente Então, lookzinho do dia Shortzinho com cinto O maiô que eu comprei lá na Forever Obrigado Essa tia, ela fala em britânico É fofo Meu look é uma camisa moda-moda, ó, gente Cinza Um short bem da hora Mas, ó, a minha chave é o chinelo da ilha Ah, de São Martão Esse é o lado francês E esse é o lado holandês Tá top, amor Valeu Bora comer Ah, olha só, que bonitinha, gente Essa é a nova placa da ilha Ó, tá escrito Carnaval Porque a ilha tá comendo 50 anos de Carnaval Que fofa E aí, essa aqui, ó, é do lado francês Tem um vídeo aqui Que eu explico sobre as placas Eu vou deixar linkado pra vocês verem Pra entender a diferença dessa com essa O que significa ter o M na placa O que significa ter um R Olha essa água, gente Para tudo Como eu amo esse lugar Nossa Senhora Nossa, é muito lindo Ó, então, saindo do AirBnB Vindo pra cá Olha, tem um monte de restaurantezinhos Tem salão de beleza E aí, ali, virando Já é a padaria Tem Fat Tony's Que é um dos nossos restaurantes preferidos Vocês têm que ir nele quando virem E descendo ali já é a faculdade Então, esse bairro inteiro Só vai ver estudante andando aqui Você não vê turista nessa parte Os turistas acho que nem conhecem Essa parte aqui, olha Então, é uma área pra você vir visitar Quando você vem com turismo e tal Eles não te trazem pra cá Então, é uma área que você vai poder estar Com os locais e os estudantes Tipo, esse tio que tá indo pra aula Mas é sábado French Bakery and Pastry Hum, olha que delícia Vocês fazem na hora Pra vocês, tá quentinho Então a gente sempre pega esse de queijo E presunto e manteiga E aí tem frutinhas Nossa, é uma delícia Tem uns morinhos pra salada E ali, ó, eles estão fazendo na cozinha Ó, vai experimentar esse daqui, gente É francês e ele é de passion fruit maracujá O Davi vai demorar meia hora pra escolher o dele ali É fofo Minitinho Então, gente, esse aqui é o baguete de presunto e queijo Aí, olha só Eles passam uma manteiga por dentro aqui Dá pra até ver aqui, olha A manteiguinha aqui Hum, delícia E aí eles colocam assim E fica, nossa, show de bola, sabe? Vamos ver, vou experimentar então Suquinho pra ver se ele é bem azedinho Nossa, parece que eles só acabaram de espremer maracujá Delícia Bora comer pra ir naquela palhazada Nossa, gente, tava uma delícia E aí uma dica pra você Quando vier pra cá, pra ilha É muito importante você sempre andar com dinheiro Porque a maioria dos estabelecimentos não aceitam cartão Aí você vai passar numa fria E aí todo mundo sempre pergunta qual que é a moeda local usada aqui Do lado holandês Eles aceitam Dólar E a moeda local aqui se chama Gilder Do lado francês Eles até aceitam dólar Mas a moeda oficial deles é o euro Então só pra você ter ideia Se você estiver com dólar, você meio que vai se virar Do lado francês eles vão fazer a conversão do euro pra dólar Então talvez você acabe perdendo um pouco Então se você for mais pro lado francês é legal Você também ter um pouquinho de euro E o que é isso que você pegou? Olha que bonitinho Nossa O que ela recomendou, gente Gigante Eu vou explicar então, olha Eu perguntei assim Que era uma coisa de chocolate Ela falou, ah, tem esse negócio que ele é recheado de chocolate por dentro Aí se chama beignet Não sei nem como fala isso Mas é uma coisa bem francesa Aí vai ter um monte de chocolate dentro E pra mim parece a massa de um donut mais ou menos E pra você? Parece um donut, é Hummm É só massa, você pegou, né? Deixa eu ver Nossa, que delícia, velho É, pra mim é tipo um donut com recheio de chocolate Um donut recheio de chocolate Beleza, gente Comidinha Agora bora pra praia Nossa, tá muito foda Chegamos então aqui Na praia Mullet Beach Praia dos Estudantes Mais conhecida por mim como Praia da Palhaçada Quem assistiu o nosso vídeo enterrando a cápsula Sabe que foi nessa praia que a gente enterrou A cápsula com as mensagens dos seguidores E eu tô muito curiosa pra saber A gente deixou a nossa paz escondida Pra que quando chegar o dia da gente abrir a cápsula Que não vai ser nessa viagem, tá, gente? Nem deu um ano ainda A gente tem que esperar um pouquinho mais Vai vir uma vista linda agora Nossa senhora Prepara o coração Prepara o coração Mano do céu Nossa, que vista ridícula Olha isso Uau Olhem que ridícula essa água Gente do céu Olha que água transparente E não tá só ainda, tá? Tá nublado Nossa, que coisa mais linda Bom, enfim Então a gente enterrou nesta praia E agora a gente vai lá pra ver se a nossa pá Pelo menos tá lá Pra saber que, ok A cápsula tá certinha no lugar Você acha que vai tá lá a pá? Vai Eu tô achando que não Vai tá Você acha? Quem vai ficar mexendo nisso? É, quem vai pegar uma pá, né? Uma praia linda pra ir Quem vai ficar mexendo numa pá? Só a gente que não quer escavar Quando tem uma praia linda Verdade Vamos ver se a nossa pá tá aqui ainda Não tá, Hebe? Pegaram? Não tá mais aqui Oxi Eu lembro que eu coloquei bem assim, ó Putz, pegaram a pá Nossa pá já era Putz Era bem... Gente, olha a vista que a pá tinha, né? Olha esse mar ridículo de lindo E ela ficava bem aqui, escondida É, eu coloquei ela bem aqui Entre essas coisas aqui Eu lembro É, pegaram Tem mais pá não Putz, que triste Quem ia pegar uma pá? É, pegaram É, gente, então Pegaram Não demos sorte A pá sumiu A gente tá vendo que a área Onde tá a cápsula tá ok Não vou escavar Mas tá ali Porque tá cheio de mato Cresceu muito mato em cima Então ali É massa imaginar que As pessoas tão andando aqui, ó De boa E nem imagina que tem uma cápsula Escondida aqui embaixo Do lado dessa vista é linda Pena que a pá não tá Então a gente vai ter que comprar outra pá No dia que a gente for Fazer a... Abrir a cápsula com vocês É, nossa pá foi sequestrada por alguém Ai, ai, ai Mas agora vamos lá descer nessa praia Pra mostrar pra vocês a vista lá de baixo Que linda que tá Caso vocês venham pra Mallet Beach Cruzeiro Vocês tão vendo aquele barquinho ali, olha Eles sempre trazem a galera aqui pra fazer snorkel Porque é uma área Uma praia muito bonita pra fazer isso Mas a concentração fica tudo ali, tá vendo? Ó, um monte de guarda-sol Tudo, tudo, tudo ali Porém A área onde os locais dos estudantes ficam É aqui Olha só quanta areia E não tem absolutamente ninguém Então quando você vier pra Mallet Beach Anda até o final da praia, tá? Até quando você ver essa montanha aqui Fica nessa praia Porque a melhor parte não tem ninguém Aí você sente que a praia inteira sua Música Pronto gente Então agora depois de nadar tanto Bora almoçar Que a fome tá batendo Chegamos da praia então Já tomei banho E eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço o meu cabelo Na praia e tal Por quê? Não compensa você fazer secador Babyliss e tal Porque com a umidade vai sair tudo E outra Você tá aqui de férias Você quer passar o menos tempo possível Fazendo seu cabelo e tal Então eu vou mostrar pra vocês Como que eu deixo o meu cabelo Eu fiz alguns stories Vocês viram o meu cabelo bem de praia Vocês perguntaram Lô, como que você tá fazendo seu cabelo assim? Vou mostrar agora o passo a passo pra vocês Então aqui ó Tá minha sessãozinha com os produtinhos E depois eu vou mostrar pra vocês Como que eu preparo ele pra ir pra praia Tá? Agora como que eu faço depois Então eu vou usar esse daqui O Instant Repair Vou usar Isso! Quebra, Lohane! Boa! Então eu vou pegar o Instant Repair O uso obrigatório E esse daqui Depredue Que é um moussezinho Pra fazer cachos Então primeiro eu passo esse Pra ajudar a desembaraçar Eu já passei esse, tá? Eu já pengei o cabelo E aí eu passo esse reparadorzinho de pontas Pra não ficar com muito frizz E aí a gente vai passar esse Beleza, então Venho aqui Já passei o uso obrigatório Pra ajudar a desembaraçar Faço só Duazinhas desse Instant Repair da Truss Concentro ele bem aqui Nas pontos do cabelo E aí eu penteio ele E aí se vocês viram, ó Eu dividi meu cabelo pra cá Pra ele ficar jogadão Porque depois que ele estiver seco E os cachinhos estiverem formados Eu gosto de pegar essa parte da frente aqui E fazer uma trancinha Porque eu acho que vai bem assim Caribenha Bem praia Então beleza Depois a gente pentear Tudo certinho Hora de pegar o mousse Esse daqui foi super baratinho, gente Paguei acho que, ó Seis dólares no Marshalls E aí eu coloco bastante, ó Parece espuma de barbear, né? Então eu pego Primeiro eu passo assim E aí eu vou vindo fazendo assim Meninas que tem cabelo cacheado No lado Me ensinem como vocês fazem, tá? Porque eu... Sei lá, se eu estiver fazendo errado Não me julguem, tá? Tô aprendendo agora Então eu venho e começo a esmagar Bastante o cabelo aqui Faço assim Com a mão mesmo, ó Com o mousse que tem nela Vou fazendo assim E eu começo concentrando nessa parte das pontas Mas eu venho até aqui a raiz Pra não ficar, tipo, lisinho e depois, sabe? Pra parecer que o cabelo já tá assim, natural E eu faço bastante, ó Coloco um pouquinho assim Porque eu faço nessa parte da franja também Pra dar um efeito mara E aí eu vou fazendo isso no cabelo inteiro Bom, então terminei de fazer assim O ideal é deixar ele secando aqui dentro Porque se eu for lá fora Pode começar a ter um pouquinho mais de frizz Mas, gente, tá na praia É, quanto menos perfeitinho for melhor Então bora comer Porque eu tô falando desse restaurante pra vocês Desde que eu cheguei, ó Vamos ver se o Davi tá pronto pra ir Então bora comer, amor? Vamos lá que tava esperando aqui, gente Davi tá aqui estudandinho Tava esperando mais seu cabelo Deixa eu ver Tá Nossa, ficou incrível Tá ficando Depois que ele secar ele vai ficar mais, né? Tá, deixa eu começar Mas vamos nos preparar pra estudar Jogar meu livro e ir embora Boa Seria massa, né? Então, a gente vai comer E fica bem ali Virando aquela esquininha E é muito gostoso, gente Vocês têm que vir aqui Porque quando vocês verem com cruzeiro e tal Não é uma rota dos turistas Você nunca vai ver turista aqui Então é pra você comer a comida local mesmo E é um lanche de porco Que fica cozinhando por 12 horas Ou de carne Se você gosta mais, gente Mas porco é uma delícia Fica 12 horas lá O tempero é maravilhoso E tem um molhinho, gente Que é assim, fora do normal Então bora comer? Bom, mas deixa eu cheirar seu cabelinho Nossa, que delícia, amor Eu amo esse cheiro É muito bom Eu quero comer Ai, tem esse lado Ah, tá segurando Vai, tô com fome Ai, ninguém tá te vendo Ai, gente Depois falam porque ainda não tenho criança Eu já tenho um Davi em casa Bora comer Então, ó Lookzinho Hoje do dia Tá bronzeada, amor Você acha? É Dá pra perceber Meu look é que a Ló escolheu Ela escolheu essa camisa Bonita E ela que escolheu esse chinelo aqui Eu amo esse seu chinelo Então eu gostei É bem bonito O Davi subiu e ele esqueceu a carteirinha dele Porque quem é estudante Ganha 5% de desconto no Carrefour Então, né Cada descontinho que a gente pode pegar A gente aceita Deixa eu mostrar pra vocês É porque não tem máquina de secar no apartamento Nenhum dos dormitórios daqui desse Jordan E aí é aqui, ó Você vem aqui Coloca 1 dólar E aí fica secando aqui E aí depois você vai e volta e busca Prático, né Nossa, o Davi tá ali ainda Meu pai Vou comer sem ele Eles tão segurando o elevador É sério? É Tá, tchau Nossa Pensa Pensa uma pessoa enrolada Davi Enquanto ele tá indo pegar lá o cartãozinho Vamos ver aqui como que tá o mar Tá mais perto do Porto Sol Ai, olha que lindinha essa plantinha Ai, olha que fofinha Então tá mais perto do Porto Sol agora Então, ó Não tá aquele azul turqueza Mas tá lindo mesmo assim, ó Ó, tem um avião chegando bem agora ali em Marro Aqui, gente Nesse terreno que vocês estão vendo Antes do furacão Tinha um dormitório aqui Então tinha um prédio Mas, infelizmente, ele, né Caiu E acho que eles resolveram só tirar tudo Então agora tem esse vazio Porque antes, quem morava aqui Tinha esse prédio na frente E ali é o cassino Ele também foi destruído Mas eles tão reconstruindo Então tá ficando bem bonito E eu nunca fui nesse restaurante aqui ainda Se chama Barcode Tenho que experimentar com o Davi Gente, eu vou assustar o Davi Vou ficar bem na parte do elevador Ah, droga Não deu tempo Não Eu não ia te assustar Vou assustar o Davi Ó, gente Então é aqui Aqui, ó Tem vários restaurantes Aqui tem um de macarrão Ali tem um de sushi E aqui É o Fat Tony's Ah, minha nossa É agora que eu vou comer Até passar na... Não, brincadeira E a gente tem que escrever O nosso nome aqui também Porque todo mundo escreve o nome A gente tem que escrever o nosso Chegou, ó A maionese Aí eu sempre divido ela com o Davi E eles vão trazer o nosso refrezinho agora Pronto, gente Chegou a nossa comidinha Então, olha Lanche com as fantas Coisinha de batata E olha que delícia Este lanche Esse molhinho vermelho, olha Nossa Ele é tudo de bom Gente O Davi tá aqui falando Pra eu dar um pouquinho do meu pra ele Sendo que ele tem o mesmo lanche Óbvio É um imposto Por eu ser maior E eu merecer mais comida Coisado Coisado Aqui cabe a mesma quantidade de comida Essa não É, mas não vale Você é pequena Todas as paredes aqui do Fat Tony Então tem a escrita A gente nunca escreveu Então hoje vai ser o dia E a gente vai escrever E vai deixar a nossa marquinha Então quando vocês vierem aqui Escreve do nosso lado Ou então tira uma foto Me marca Manda por e-mail Sei lá pra gente ver Pra saber que você esteve perto Da minha marquinha Então bora deixar A nossa marquinha aqui no Fat Tony I want it all I had a feeling But the feeling is all gone Meu simbolo do Youtube Pra representar que o Youtube Começou na ilha Aí já deixei meu arrobinha Pra quem quiser ir lá E lá ver o canal Aí deixei aqui o meu carinhozinho Minha assinatura E aqui ó Eu amo Samartan SXM Que é a sigla do aeroporto aqui De 2016, 2019 E contando Agora é o Davi Ih, tá tendo briga dos galos ali ó Ixi Ó, vocês vão ver Vai ter um fight agora Aí eles subiram no carro Até ativou o alarme Então a gente deixou a nossa marquinha aqui galera E a gente convida vocês Vocês vierem pra cá ó Vem aqui Vem aqui É o poste inteiro de seguidores É, esse aqui é o poste da Lô Esse país vamos chamar Uma hashtag que é da nossa família Vocês vierem aqui Congela esse momento aqui Coloca na hashtag Me marca pra eu poder ver Mas é muito especial É o nosso poste Tudo bem Bom galera Então deixamos nossa marquinha aqui No Fat Tonys Foi massa Eu quero ver Quanto tempo vai demorar Pra gente lotar aquela parede Gente, da nossa família Com a galera da família Hashtag família mais unida Congelando momentos ali Em São Martão Quero ver Quando vocês vierem Venha pra esse bairro da faculdade Fala assim ó Se não souber como vim pra cá Fala Ah, quero ir pro bairro de Kiupacoi Que é esse bairro Pra faculdade de medicina Aí você só sabe a rua Vira à direita Pá Tá aqui Ou só fala Fat Tonys Todo mundo da ilha inteira Sabe onde é o Fat Tonys Mas então é isso gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o nosso dia aqui hoje Fazendo as comidinhas Indo pra praia Infelizmente né Pegaram minha pá Mas tudo bem Pelo menos eu sei que a cápsula Tá lá ainda E ainda vai ter um projeto especial Que eu vou fazer com o Davi Dessa vez não vai ser mais uma cápsula Mas vai ser um projeto também bem especial Então fica de olho Não perca nenhum dos Lover Doge Já se inscreva no canal Ative esse sininho Tá bom? Então é isso gente Um beijo pra vocês E nos vemos no próximo vídeo Que no caso é Amanhã Tchau É nóis A lagartixa Amor Cadê? Adeus Deu mesmo? Deu Quanto? Bastante Tchau 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 Tchau